Focke de verdade é com ele mesmo, hein? DJ Jajá, porra! Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor do Tony, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento... E assim nasceram as meninas superpoderosas! Su, 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 brunta losa! Su, 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 brunda losa! Ela no elemento X, as suas amigas lá ficam fogosas. Cheia de superpoderes, de patricia foi pra perigosa. Vai, senta de frente, queca de costas. Joga, joga o cabelo pra trás, avata menina supermoderosas. Sinta de frente, sinta de frente. Quando vai por cima é muito fogueta, ela vai de lá, até ela não se assanha Vai mulher daquele jeito, hoje eu trovo muito sujo de praia Vai surra de fora piranha Vai surra de praia 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 piranha Açúcar, tempero e tudo que há de bom Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas Mas o professor Claude, accidentalmente, apresentou um ingrediente extra na mistura Vai surra de praia piranha 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 Obrigado.